Tu estás livre e eu estou livre E é uma noite para passar Porque não vamos unidos Porque não vamos ficar na aventura dos sentidos Tu estás só e eu mais só estou Tu que tens o meu olhar Tens a minha mão aberta À espera de se fechar Nessa tua mão deserta Vem que o amor não é o tempo Nem é o tempo que o faz Vem que o amor é o momento Vem que eu me dou Vem que te dás Tu que buscas companhia E eu que busco quem quiser Ser o fim desta energia Ser um corpo de prazer Ser o fim de mais um dia Tu continuas à espera Do melhor que já não vai E a esperança foi encontrada Antes de ti por alguém E eu sou melhor que nada Vem que o amor não é o tempo Nem é o tempo que eu tenho Vem que o amor é o momento Em que eu me dou Em que te dás Vem que o amor não é o tempo Nem é o tempo que o faz Vem que o amor é o momento Em que eu me dou Em que te dá É o tempo que o amor tem Ahhhh Ahhhh Ah, 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 ah Bom, é um artista muito à frente do seu tempo E que Excelente compositor Um compositor que parte da melodia E eu acho que as canções Começam numa melodia cantada E quando isso acontece E quando a melodia é tão forte Depois é muito fácil descobrir os acordes E fazer os arranjos Porque a melodia serve tudo E ele tem uma originalidade Inexplicável, não é? Porque é música portuguesa É música popular, depois também é muito pop Depois também é muito moderno E dá aquele resultado único De canções que Ainda hoje toda a gente canta Toda a gente conhece E que nos soam modernas Mesmo ouvindo que a canção foi gravada há mais tempo Com as limitações técnicas da época Mas é impressionante, soam muito, muito bem E portanto para mim é uma inspiração E é uma inspiração em ser-se autêntica Exatamente como tu dizias, não é? Porque se ele tivesse tentado agradar Se calhar não sabíamos quem ele era, não é? Como alguém com muita coragem Para dizer o que era preciso E nós às vezes andamos enliados em Bom, em querer Ter sucesso Ter sucesso Que as coisas corram bem Que as pessoas gostem de nós Mas às vezes é preciso Vozes incómodas É preciso dizer o que não está bem no mundo É preciso Quer dizer Politicamente temos toda esta situação a acontecer E sabemos que todas as repercussões Das nossas opiniões Vão ter impacto, não é? E eu acho que o António Variações Se fosse vivo Não ia ficar calado Em relação a este assunto E eu acho que o António Variações E eu acho que o António Variações É preciso E eu acho que o António Variações É preciso E eu acho que o António Variações E eu acho que o António Variações E eu acho que o António Variações É preciso E eu acho que o António Variações É preciso E eu acho que o António Variações É preciso E eu acho que o António Variações